Muito boa noite. Acompanhado à guitarra por Luís Coutinho e à viola pelo Manuel Bóngos, eu vou cantar um fado com letra e música do Monsenhor Ângelo Minhada, para o qual mandamos um grande abraço. Acompanhado à guitarra por Luís Coutinho e à viola pelo Manuel Bóngos. Acompanhado à guitarra por Luís Coutinho e à viola pelo Manuel Bóngos. Que alguém o foi a enterrar, dizem que o fado morreu. Que alguém o foi a enterrar, mas nisso não creio eu, nunca pude acreditar. Mas nisso não creio eu, nunca pude acreditar. Morrem os velhos e os novos, e a gente de terra e idade. Morrem os velhos e os novos, e a gente de meia idade. Às vezes morrem os povos, mas nunca morra saudade. Às vezes morrem os povos, mas nunca morra saudade. Morrem os povos, mas nunca morrem os povos, mas nunca morra saudade. Se a saudade me faz, tem a melhor expressão, se a saudade me faz, tem a melhor expressão. Os três nunca morrerão, não deviver lado a lado, os três nunca morrerão, Portugal se avançou. Os três nunca morrerão, não deviver lado a lado, os três nunca morrerão, Portugal se avançou. O fado que vamos cantar não é da autoria do Monsenhor Minhava, mas oferecemos-lhe este fado. Do fundo do nosso coração. Quando nasci para a vida, trouxe ao meu lado. Esta é a ser mentira, de vida e fado, crescia meio que assim o meu destino. Não nasci na madrugua, mas sou fadista, mas esqueça o Lisboa, mas sou fadista. Fadista em qualquer pessoa e em qualquer lado. O fado que importa se é mentira, da graça da alfância, se lhes for ao fado. Não nasci na madrugua, mas sou fadista. Não nasci na madrugua, mas sou fadista. Fadista em qualquer pessoa e em qualquer lado. Não nasci na madrugua, mas não nasci na madrugua, mas não nasci na madrugua. Não nasci na madrugua, mas não nasci na madrugua, mas não nasci na madrugua. Não nasci na madrugua, mas não nasci na madrugua, mas não nasci na madrugua. Quero que a Lisboa canta, não sei se canta, não sei se rezer A sua voz com carinho é de baixinhos na tristeza Sempre que a Lisboa canta, não sei se canta, não sei se rezer A sua voz com carinho é de baixinhos na tristeza Sempre que a Lisboa canta, a gente canta A sua voz com carinho é de baixinhos na tristeza Hoje quando a Lisboa canta, não sei se rezer A sua voz com carinho é de baixinhos na tristeza A minha mania, a sua voz com carinho é de baixinhos na tristeza A sua voz com carinho é de baixinhos na tristeza A sua voz com carinho é de baixinhos na tristeza A sua voz com carinho é de baixinhos na tristeza A sua voz com carinho é de baixinhos na tristeza A sua voz com carinho é de baixinhos na tristeza A sua voz com carinho é de baixkem A sua voz com carinho é de baixinhos na ridic搭od Lá, 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 lá. Todo o dia sempre a julgar. E logo diz, quer, E toco-lhe dos seus lados. E assim é que tem garganta. E assim é que tem a garganta. E assim é que tem que tocar. Boa noite. Estou aqui em representação do Grupo Veteranos do Fado e não sou ou não tive o privilégio de ter sido aluno do Mons. Milhado. Mas tive ainda tempo para receber dele uma das maiores lições da minha vida. E, portanto, o que eu puder fazer aqui hoje é muito pouco para aquilo que lhe deu. Mas é de todo o meu coração que o faça. Parabéns, Sr. Mons. Padre Almeida. Criança que chora na rua sentado Na casa ou mora, sem espaço maior, é minha alvorada. A meiga expressão Tem teus olhos quentes Em meu coração Desperta o fogão Nas mágoas que sei Criança que chora Alegra-te e vai Na casa ou mora, sem espaço maior, é minha também Criança que chora Alegra-te e vai Na casa ou mora, sem espaço maior, é minha também Menina, a água e pluma em defesa O mundo bem sabe Que anda com a chave Da nossa tristeza Minha dor é tua Ao ver-te na vida Descalcinha nua Pedindo pela rua De me eu estendi Criança que chora Alegra-te e vai Na casa ou mora, sem espaço maior, é minha também Criança que chora Alegra-te e vai Na casa ou mora, sem espaço maior, é minha também Criança que chora Alegra-te e vai Na casa ou mora, sem espaço maior, é minha também Alegra-te e vai Quero tentar dar-lhe um abraço De grande reconhecimento E Vamos continuar a encontrar coisas da cidade Continuar a falar das nossas coisinhas E esse toque de qualidade Que nos deu Da nossa juventude Eu hoje digo Que a minha vida Tem muito mais música Por sua causa Muito obrigado 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 Na leve espuma do mar E fora cresço e já morta Eu lembrar de uma caivota Sem forças para voar No seu par da minha vida Era uma estrela sem brilho Na missão dos adeus Tinha o ar patrificado De um penedo abandonado Na bruta do horizonte E parado E destruído Ali fiquei esquecido Na amargia distante Nunca mais Sentir o sol Nunca mais sonhei Mas eu nunca mais sofri A pena O pensamento Real do meu momento Só para o sonho Nunca mais se engano Que minis Namãs Nunca mais se enganche Um Agora Não é Que minha vida Até a minha vida Desde o sonho Nunca mais se enganche A pena Apenas o pensamento, na alça do meu lamento, sobrou o sonho que perdi. Apenas o pensamento, na alça do meu lamento, sobrou o sonho que perdi. Obrigada.